Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Direta a presidente da Câmara, a vereadora Elisângela Mazieiro queria agradecer a presença a gente vai falar de um tema polêmico que surgiu essa semana por causa de um ato que a mesa da Câmara fez mas antes, queria te dar os parabéns que você é professora hoje é o dia do professor, parabéns e eu sei que você está afastada mas eu sei que você tem um carinho muito especial que hoje de manhãzinha eu acho que você postou até quase de madrugada eu vi que você postou um texto lindo até citou o Paulo Freire falando da importância do professor Sim, sem dúvida Cida, primeiro muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês de levar um pouco de informação até do que está acontecendo na Câmara Municipal e quero deixar um grande abraço para todos os professores meus colegas de profissão estou afastada nesses últimos anos mas já trabalhei como professora sou professora da rede não me desliguei ainda desde 1999 então são 22 anos um abraço para todos é uma missão realmente acho que é mais do que uma profissão é uma missão onde a gente ensina e aprende todos os dias e tem o poder de transformar as vidas das pessoas dos nossos alunos de marcar positivamente ou negativamente a gente sempre espera que a educação seja algo que motiva que construa um ser humano melhor para a nossa sociedade com certeza muito bem, parabéns bom, então vamos falar do teu lado político você como presidente da Câmara essa semana se viu envolvida numa polêmica por causa de um ato que foi feito pela mesa da Câmara ou seja você e quem mais assinou esse ato? isso, a mesa da Câmara é composta por mim, presidente pelo Cleiton Bock primeiro secretário pela Priscila Gonçalves segunda secretária e pelo Thiago Copani que é vice-presidente vice-presidente isso e me conta o que aconteceu? porque você nos moldes de várias instituições você instituiu que os vereadores tinham que ter vacinação foi isso? isso nós fizemos um ato obrigando que o vereador e os vereadores e os funcionários apresentassem a carteirinha de vacinação para poder participar presencialmente dos trabalhos da Câmara o que te levou a fazer isso? isso, na verdade a gente foi motivado justamente até pela fala do vereador Luiz Fernando na semana passada Tiditai em que ele cobrou da Câmara que a gente tivesse medidas mais restritivas de distanciamento entre os vereadores ele fez uma fala nesse sentido e nos despertou a então exigir um pouco mais e eu acho que hoje a vacina acho não tenho certeza que hoje a vacina é a melhor forma de combater a pandemia tanto que nós vimos aí despencar o índice de morte por Covid as pessoas hoje já estão com um acesso maior com mais liberdade de ir e ver e a exigência está no mundo inteiro e no Brasil com muitos lugares São Paulo tem lugar principalmente órgãos públicos que você não é a prefeitura apresentar para a vida sim, a prefeitura baixou um decreto nesse sentido no palácio do governo na assembleia enfim em vários lugares aqui em Mocó que nós também temos o fórum o OAB muitos lugares autarquias instituições públicas ou privadas inclusive empresas que estão para contratar funcionários exigindo a carteira de vacinação então eu acho que isso vai caminhar até para que seja uma decisão mais generalizada de cobrança para forçar as pessoas a tomarem a vacina então não foi nada individual dirigido foi um ato inclusive que gerou foi a pessoa que levantou essa questão sim sem dúvida de maneira nenhuma a Câmara não tem não pode ter atos políticos a gente pensou justamente na segurança dos vereadores dos funcionários vereador Sida inclusive participa de reuniões dentro de hospitais essa semana mesmo foi numa reunião do Condeg dentro do hospital de Divinolândia a gente também teve que apresentar a carteira de vacinação justamente porque a gente frequenta lugares em que tem pessoas doentes com baixa imunidade com comorbidades muito mais suscetíveis à doença então é uma forma da gente também proteger não só a nossa vida mas a dos outros o presidente da república foi parado no futebol não pôde assistir o Santos na verdade a gente tem envergonhada de saber que não vai porque não vacinou isso aí a polêmica toda se criou justamente porque o vereador Tiditay não tomou a vacina só ele que não tinha tomado e aí criou-se uma polêmica em cima disso justamente puxando para a questão pessoal para o lado político e que não é de maneira nenhuma a questão mas eu vejo que está exibindo uma carteira agora provavelmente que vacinou ele disse que após o ato da mesa apesar do dia de vacinação dele ter sido julho agosto não sei a idade dele certa que já passou faz muito tempo após o ato da mesa ele foi lá e tomou a vacina acho que quarta quinta-feira então isso serviu de exemplo para ele foi bom porque agora ele estando vacinado além de estar protegido também está protegendo as pessoas que ele tem contato fazer então que é uma polêmica vazia porque na verdade foi um ato que para favorecer a comunidade vocês proteger os funcionários proteger todo mundo uma polêmica desnecessária completamente desnecessária era algo simples algo que é de extrema importância e que acabou gerando uma polêmica individual uma polêmica pessoal então está esclarecido presidente e a câmera como está funcionando a gente pode ir como está essa questão de quem quiser assistir a sessão presencial as sessões elas são transmitidas através do facebook e do youtube e há pouco tempo foi liberado para o público a gente não tem um público assíduo de muitas pessoas mas é liberado sim e vai ser exigido carteira de vacinação também? a princípio a gente fez o ato para vereadores e funcionários justamente porque a gente tem um fluxo muito pequeno de pessoas que frequentam a câmara mas está deixando aberto para os vereadores se acharem necessário que a gente faça essa exigência para o público que vai na câmara que presencia as sessões a gente também pode incluir eu acho que seria bom, né? sim se a mesa da câmara achar que é conveniente sim é porque realmente são muito poucas pessoas que participam e sendo um distante certo? o plenário cabe 80 pessoas vai 4 ou 5 pessoas no máximo então justamente porque essa questão da transmissão muita gente acompanha sem sair de casa antes a gente tinha até um público maior de frequentadores mas agora acaba assistindo no conforto da sua casa e acompanha os trabalhos e a sexta semana foi na quarta política polêmica foi na quarta isso por conta do feriado toda segunda toda segunda-feira às 7 horas da noite às 19 horas está sendo muito convidado então quem quiser participar é bom a gente inteirar mais o que está acontecendo o que eles estão fazendo porque afinal de contas vocês representam a gente com certeza é importantíssimo que as pessoas que toda a população em geral acompanhe o trabalho do vereador que consiga acompanhar ver a postura de cada um a ética no seu trabalho político o respeito porque nada melhor do que você ver visualizar aquilo que está acontecendo então isso foi uma medida positiva que levou essas informações levou a câmera para mais perto das pessoas e faz as pessoas pensarem tem gente que tem medo da vacina ou negacionista repensar essa posição porque não é uma coisa individual é uma coisa que a gente tem que pensar na coletividade quem realmente se preocupa com a coletividade vai ter que tomar vacina porque vai proteger as pessoas as crianças as pessoas têm filhos as crianças os mais velhos eu sei de gente que falou assim não, eu faço questão de tomar vacina e não me aglomerar porque eu tenho velhos na minha casa meus pais então isso é a famosa empatia que a gente está falando inclusive o próprio vereador que criou toda essa polêmica antes de se vacinar esteve na casa de acolhimento de barretos esteve em festas de criança no dia das crianças então é toda uma uma questão aí realmente de amor ao próximo eu acho que tomar a vacina se proteger e se cuidar nesse sentido é amor ao próximo no final foi positivo foi positivo já que ele tomou a vacina é tudo positivo obrigado eu que agradeço feliz dia dos professores para todos os professores um grande abraço a todos